Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. E a nossa aula de agora é uma aula de ciências humanas e nós vamos falar, né? Nós vamos responder a essa pergunta, olha só, como os produtos chegam à nossa casa? Vocês sabem como é que chega aí na sua casa, a sua comidinha, né? As cartas, como é que chegam, as correspondências, né? A gente já viu aqui um pouco na nossa aula, né? Então a gente vai hoje descobrir, né? Conversar sobre o percurso que esses produtos fazem até chegar em nossa casa, né? Quem aí costuma fazer compras pela internet? Será que vem como esses produtos? Então a gente vai conversar sobre isso agora na nossa aula de número 179. Vamos lá? Então, né? A gente já viu que nós discutimos nas aulas anteriores sobre os meios de transportes, que existem transportes, né? Que transportam cargas e transportes que transportam pessoas, né? Então tem veículos próprios para transportar as pessoas, passageiros, né? Outros são veículos próprios, né? A gente viu que tem veículos coletivos, né? E tem veículos, meios de transportes de diversos tipos, né? Nós vimos que nós podemos dividi-los em transportes que transportam pessoas e transportes que só transportam cargas, né? Então a gente, nós vimos alguns deles. Os que transportam pessoas, né? São os carros próprios, né? Os carros pequenos, bicicleta, moto, combi, né? O ônibus, a canoa, transportam pessoas, né? De um local para o outro. Nós vimos também, né? Os modelos, né? De transportes que transportam cargas, né? E aí cargas de diversos tipos. Cargas, produtos, né? Alimentares, armas, né? Produtos de... Por exemplo, como agora teve a pandemia, né? As vacinas chegavam até aqui ao Brasil por meio de aviões, né? E quando chegavam aqui no Brasil, eles eram levados para cada estado também em aviões, né? Para que fosse uma entrega mais rápida, né? E aí, dependendo do lugar, do estado, da cidade, eles faziam as distribuições, as distribuições em caminhões, né? A gente vê também os meios de transportes que usam, né? A força animal, a tração animal, né? A carroça é um deles, né? Então, são meios de transportes, né? Para transportar cargas, né? E tem cargas vivas também, que são os animais, né? Existem, hoje em dia, já empresas especializadas para fazer transporte de animais, né? Então, quando algumas pessoas precisam viajar, né? E aí tem um pet, tem um cachorrinho ou um gato, eles contratam os serviços dessas empresas, né? E elas têm toda uma logística para carregar esse bichinho, né? Para não machucar, para dar alimentação corretamente, né? Para proteger esse bichinho. Porque ele também não pode viajar aí, de qualquer forma, nos carros ou nos ônibus, né? Então, a gente divide os meios de transportes nessas duas categorias. A gente vai conversar agora, né? O tema da nossa aula é esse. Como é que os alimentos, como é que os produtos, né? De forma geral, chegam em nossa casa. E aí, nesse vídeo, ele vai falar dos alimentos. E depois a gente vai ver também que tem muita coisa semelhante para outros produtos também. Vamos ver? A gente vai ver também. A gente vai ver também que tem muita coisa semelhante para outros produtos. do alimento até chegar em nossa casa, né? Então, tem crianças, por exemplo, que talvez possam achar que não convivam aí com animais, né? Como a galinha, o porco, as vacas, né? Pode ser que achem que o leite, né? A gente encontra no supermercado, mas não é bem assim. Para o leite chegar lá na sua casa, precisou de todo um processo, né? Para a farinha de trigo, por exemplo, para fazer o bolo, para o café, né? Que você bebe aí à noite ou pela manhã. Então, precisou de todo um processo até chegar o pó lá, bonitinho, na embalagem para você beber, né? Então, todos os alimentos e os produtos, eles também têm um processo, né? Têm uma cadeia de produção, né? E aí, a gente precisa pensar um pouco, né? Em como é que tem sido essa cadeia? Será que tem sido respeitosa, né? Por exemplo, será que ao fabricar, né? Ao produzir o leite, será que o fazendeiro está respeitando os animais, respeitando as vaquinhas, os bezerros, né? Será que ao produzir roupa para a gente vestir, será que o dono da indústria, da fábrica de roupa, ele está respeitando o meio ambiente, né? Será que as pessoas que fazem essa entrega desses produtos, elas estão sendo bem remuneradas, né? Porque isso tudo vai influenciar, né? Influencia no preço desse produto, se ele chega em nossa casa, né? Com uma boa qualidade, ou chega estragado, ou chega, né? Com uma qualidade ruim, então isso tudo vai influenciar lá na nossa comidinha, na nossa roupa, né? Nos produtos que a gente consome em nossa casa, tá bom? E a gente vai continuar a conversão. Deixa eu passar aqui, pronto. E aí, pensando nisso, né? Pensando em cada pessoa, cada personagem aí que produz, né? O alimento, a roupa, o brinquedo, o calçado, a Pro trouxe uma notícia para a gente conversar, tá bom? Deixa eu compartilhar com vocês a notícia. Nunca mais a Pro tinha trazido notícia, né? Então a Pro trouxe hoje uma notícia para a gente conversar um pouco. Olha só, é esse site aqui, que a Pro quer mostrar para vocês, um site que fala, né? Que traz notícias, né? Envolvendo esse setor, né? Esses profissionais, que são os caminhoneiros. Então é uma revista digital, que sempre traz notícias, né? Entrevistas envolvendo os caminhoneiros, os profissionais aí do trânsito, tá bom? Deixa a Pro compartilhar aí com vocês a tela, para vocês verem. Essa notícia, né? Ela foi publicada, olha a data em que ela foi publicada. Então não é uma notícia recente, tá bom? Lembra que a Pro já falou com vocês que é importante nós vermos a data da notícia, né? Para a gente não falar a informação que já passou, que já não aconteceu mais, né? Ou então que não é verdade, então a gente tem que observar isso tudo. Então essa reportagem, ela foi feita dia 5 de junho de 2019. Olha só, profissão caminhoneiro, a mais importância, a importância desses profissionais para a economia brasileira, né? Então você já parou para pensar o quanto que é importante, né? A profissão do caminhoneiro, assim como a minha profissão, a profissão de ONI, a profissão de toda a equipe que trabalha aqui para planejar, produzir essa aula para você é importante, o trabalho do caminhoneiro é muito importante também. E a gente vai ver aqui na notícia o quanto que é importante. Às vezes a gente não dá, né? A gente não pensa o quanto que é importante esse profissional para movimentar todo o nosso país. Olha só. Então aqui vem falando, olha que a profissão do caminhoneiro, ela tem crescido, né? Que olha só, tem aí, fala a quantidade de quilômetros que os caminhoneiros têm percorrido, né? Ao longo dos anos, fala também o tanto de quilômetros que tem, de estradas que tem o nosso país. Olha só, 1 milhão, vírgula 7, né? De quilômetros de malha rodoviária. Imagine, malha rodoviária são as estradas, né? Que cortam aí o Brasil, que os caminhoneiros cruzam o país todo. Então o caminhão, né? Ele passa, ó, quase tudo que é utilizado pela população passa por um caminhão. Porém, os condutores ainda sofrem com baixos salários e desconsideração de diversos lados, né? Então, quando você, por exemplo, aí vai usar um brinquedo, né? O papai e a mamãe compram um brinquedo. Aquele brinquedinho que o papai e a mamãe compram lá na loja, lá no armarinho do seu bairro, aquele brinquedinho, ele veio, chegou até aqui em Feira de Santana por meio dos caminhoneiros, né? Os caminhoneiros que foram responsáveis por trazer ele até aqui em nossa cidade, né? Então, quase todas as coisas, a maioria delas, são transportadas pelos caminhoneiros, né? Desde comida até objetos, brinquedos, como a Pró falou. Então, aqui vem falando sobre o dia a dia, né? O trabalho desse profissional, o quanto que ele é mal remunerado, né? E aí, olha só o problema que gerou isso, né? A mal, a... eles ganhando pouco, né? E os fretes, né? Que é aquele valor que o caminhoneiro recebe para poder fazer o transporte aí dos produtos, né? Estava muito alto, muito... Eles estavam ganhando muito pouco, na verdade. E aí, o que foi que aconteceu, né? Eles começaram a... Eles começaram uma greve, né? As greves do caminhoneiro, em meados de abril de 2018, né? Eles fizeram uma greve por causa do preço do diesel, né? Que é o combustível dos caminhões, né? E aí, eles fizeram uma paralisação muito grande, gente. E parou, começou assim, bem pequenininha, e depois, ó, foi ficando cada vez maior. Os postos de gasolina não estavam mais vendendo gasolina, porque não tinha mais. Os produtos em algumas cidades começaram a faltar, né? Porque os caminhoneiros pararam de rodar, né? E aí, os produtos não chegaram. E aí, começou a formar uma crise, né? É muito grande aqui no Brasil por conta disso, né? Então, vejam só como que um fator, né? Como uma coisa contribui com outra, né? Então, o preço, o custo lá da gasolina, do diesel, afetou os caminhoneiros. E o direito que os caminhoneiros têm de fazer greve, né? Afetou a distribuição dos produtos que nós precisamos, né? E aí, a greve foi encerrada, né? Se resolveu a situação. Mas, eles ainda reclamam de diversas questões, muitas dificuldades, né? Porque eles reclamam da carga horária, de trabalho, porque eles trabalham demais, né? Então, é importante a gente sempre pensar, né? Como a Pró falou, será que todo mundo aí que está nesse processo aí, né? De produzir o alimento, de levar o alimento até a gente. Será que está todo mundo bem nesse processo? Então, é importante a gente refletir sobre isso. Deixa eu voltar lá para o slide, tá bom? Aqui, voltei. Então, para chegar à nossa casa, os alimentos precisam sair de algum local do mundo, né? Até que possamos ir ao supermercado ou à feira, né? Ou à loja, comprá-los, né? Então, quando você vai lá no centro de Feira de Santana, lá na Avenida Senhor dos Passos, né? Em qualquer loja que você vai comprar, seja para comprar comida, brinquedo, roupa, sapato, né? Para chegar lá na loja, aquele produto teve que sair de algum lugar, né? E todos os alimentos, elas têm origem a partir de um produto ou uma substância inicial, que se chama matéria-prima, que é aquilo que a gente faz para dar origem a outras coisas. E essa matéria-prima, ela passa por diversos processos, né? Então, para a roupa que a Pró está usando aqui ficar aqui hoje toda prontinha, teve que passar por um processo bem grande, né? Não foi assim de uma hora para outra, né? Não é um passo de mágica. Então, para o biscoito que você come aí na merenda, né? Para o, como a Pró falou, para o leite que está aí na garrafinha, na latinha, né? Aquele leite em pó, passou por todo um processo. E esse processo a gente precisa refletir, né? Lembram lá da sustentabilidade que a gente já discutiu, né? Que é preciso a gente refletir sobre como é que as coisas são feitas, quais são os impactos dessas coisas aí no mundo. E aí, ó, a gente vai agora. Quero que vocês pensem nessa pergunta, tá bom? Você já se perguntou de onde vêm os alimentos que consumimos na nossa casa, né? De onde vem o leite, o ovo? Tem gente que já sabe, né? Mas tem gente que não. De onde vem o pão, né? Será que o pão é um produto, já é uma matéria-prima, né? Como o leite, que a gente, será que, como é que é feito o pão? Você já sabe? Você sabe como é feito, né? Outros produtos aí da sua casa. O álcool, por exemplo, o álcool em gel, que a gente está usando muito agora. Você sabe como é feito, né? A máscara que a gente tem utilizado bastante agora. Como é que é feito, né? Surge como? Quem inventou, né? Então, é importante a gente se questionar sobre essas coisas, né? Então, o nome disso, né? Para a gente saber como cada coisa é feita e como essa coisa, né? Por exemplo, como o álcool é feito e como o álcool para ser esse álcool gel, né? Como é que ele... Qual foi o processo que ele passou até chegar aqui na mesa da PRO para a PRO usar e se proteger contra o vírus? Então, o nome disso se chama cadeia produtiva, né? Ou seja, tem uma série de coisas que vão acontecendo até chegar aqui no álcool gel, em gel, por exemplo. Tá bom? A gente vai ver aqui agora, a PRO vai mostrar para vocês. Olha só. A cadeia produtiva do pão. Para o pão, ó, chegar bonitinho aqui na sua casa, ele passa por um processo muito grande, né? Então, aqui já está o pão bonitinho. Mas, para ele chegar na nossa casa, passa por várias etapas. A primeira, ó, o trigo, né? Tem que ser plantado, tem que ser cuidado, colhido, né? Triturado lá, preparado direitinho, né? Depois de preparado, ele é levado para o padeiro, né? Para o supermercado, na verdade. Então, leva para o agricultor, né? Cole o trigo, leva para processar, depois leva para vender no supermercado. Do supermercado, né? O padeiro, a pessoa que vai fazer o pão, compra a farinha, compra os ingredientes, né? Prepara a massa. Deixa eu clicar aqui na minha canetinha, ó. Prepara a massa. Depois de preparar a massa, ó, faz o pão, assa o pão, corta o pão, né? Até chegar na mesa para a gente comer no café da manhã ou no café da noite. Então, não é assim de uma hora para outra. Tem todo um processo para ser feito esse pão, né? E começa lá, ó, desde a plantação do trigo, né? E de outros ingredientes que são feitos o pão, a matéria-prima do pão. Tá bom? Vamos ver mais uma? Olha só, a cadeia produtiva do ovo. Como é que o ovo é feito para a Yane? Será que é lá no carro que passa ovo de gás? Ovo, 30 reais. A placa do ovo, 30 ovos, 10 reais. Será? Como é que o ovo chega lá naquele carro para o rapaz do carro do ovo vender? Não é de qualquer forma. Então, precisa ter, né? Um fazendeiro, vamos dizer assim o termo, né? Uma pessoa que tenha um plantio, um cultivo de galinhas, né? Que tenha o criador de galinhas, né? Então, ele vai criar essas galinhas, né? Essas galinhas vão produzir ovo. Ele vai pegar esses ovos, né? Vai tratar esses ovos, vai embalar, né? Vai colocar na plaquinha de ovos, vai colocar todo arrumadinho, vai colocar as etiquetas, a informação desse ovo, qual é a qualidade, qual foi a galinha que fez, quantos ovos tem. E aí vai transportar, né? Lá de onde as galinhas eram criadas, ele vai levar até o supermercado. E do supermercado vai chegar aonde? Na família, né? Então, tem todo um processo também. E aí, várias pessoas, algumas pessoas, na verdade, né? Que são veganas, elas falam desse processo aqui, ó. Que elas acham que não é legal, né? Deixar as galinhas presas lá, né? No local onde se cria galinhas, né? E aí, hoje, muitas pessoas têm lutado para que esses animais, eles vivam aí liberdade, que não fiquem lá presos só comendo e produzindo ovos, tá bom? Agora, do leite. O leite, ó. Aqui, a gente já bebe, já viu a foto da menininha aqui bebendo, né? Se ficar com chocolate, né? No bolo. Então, para o leite chegar lá no seu copinho, né? No seu iogurte, no seu bolo, no café, o leite passou também por um processo, né? Então, aqui, ó, começa com como lá, né? Na fazenda de gado, né? Já começa lá. E aí, aqui também existe uma preocupação para que esses animais sejam respeitados, né? Para que o leite da vaca, na verdade, foi feito para o bezerrinho, né? Não foi feito para nós, seres humanos, né? A gente, na verdade, seres humanos usam, nós usamos de ousados o leite dos bezerros, né? O leite da vaca foi feito para o filhote dela, né? E aí, muitos fazendeiros aí, eles tiram os filhotinhos das vaquinhas, né? E aí, hoje em dia, tem muita luta para isso, para que a vaquinha seja respeitada. E os bezerrinhos também. Então, a vaquinha está aqui, ó, ela é obrigada, né? A produzir leite. E aí, o fazendeiro, ele tira esse leite da vaca, né? Trata desse leite da vaca. Coloca na garrafa, né? No pote, no vaso, na caixa, na latinha, né? Se for leite em pó, ainda tem um outro processo. Se for leite condensado, tem outro. Se for creme de leite, tem outro. Se for queijo, tem... Aí, faz todo o processamento lá, né? Da matéria-prima, que é o leite, né? Depois, ó, o dono da fazenda, ele vende para o supermercado, né? Ele fabricou ali os produtos com leite e ele leva para onde? Para o supermercado. E é transportado com os caminhões, né? Até chegar no mercado e a gente comprar esse produto final, né? E aí, aqui está na prateleira. O iogurte, o leite, o queijo, né? Manteiga, vários produtos que são feitos a partir do leite da vaca, tá bom? Nesse processo, né? Nessa cadeia aí que a Pro falou, nessa sequência de coisas que a Pro falou, existem personagens muito importantes, né? Então, existem os caminhoneiros, existem os produtores, né? Nós, clientes, também somos importantes, né? Por isso que existe o código aí de defesa do consumidor para a gente poder comprar um produto bom, né? A gente não vai comprar um produto que está ruim, está estragado, né? Perdeu a validade. Então, todo mundo aí, ó, nesse processo precisa ser respeitado. Desde o produtor aqui, ó, a pessoa que planta ali o café, a pessoa que colhe, né? A pessoa que moe o café, até quem leva o pó de café para o supermercado, né? Lá também os próprios funcionários do supermercado também precisam ser respeitados nesse processo, até chegar na gente que vai lá comprar e beber o nosso café, né? Então, a Pro agora, né, quer fazer com vocês um jogo que é para a gente continuar refletindo sobre isso, tá bom? E aí depois a gente volta para concluir nossa aula. Deixa eu parar aqui e compartilhar o jogo. Vamos lá. Quebra-cabeça, hein? Aqui, lembrando dos meios de transporte, né? Esse é uma bicicleta, né? Que é um meio de transporte terrestre. Vamos ver onde é que está a outra. Deixa eu ver. 12. Um trator, né? Não é. Navio. Será que está o outro navio? Carro. Não, é um aquático e um terrestre. Um ônibus, né? Que é um meio de transporte terrestre. Abriu 10 aqui. Olha, já saiu esse. Você lembra de que está o trator? Eu lembro. Vou abrir o 10 e, ó, está no 12. Vamos ver o próximo. Deixa eu abrir aqui. Número 1, ônibus. Número 5. Um outro tipo de ônibus, né? Deixa eu ver o 1. Ah, já sabemos onde é que está o navio. Você sabe onde é que está? Está aqui. Descobri. Vamos ver outro. Número 2. Bicicleta. Acho que está no 8. Você acha que está no 8 também? Olha, acertei. Ah, vamos ver. Número 7. Esse carro já saiu, não foi? Acho que é aqui. Não. Deixa eu ver. Ah, já sei onde é que está. O carro. Já sabe onde é que está o carro? Número 1. A Pró falou errado, não acredito. Ah, acertei. A Pró errou. Onde está o carro? Aqui o 7 e o 9. O próximo. O 3 e o 5. Acertamos. Então é isso, gente. Antes da gente encerrar a aula, a Pró queria conversar com vocês mais uma vez sobre a importância da gente valorizar a profissão dos caminhoneiros, dos transportadores em geral. Desde aquele que entrega carta, correspondência, o correio mesmo, ele transporta nossas encomendas, nossas cartas. Desde aquele que transporta nosso alimento, nossos produtos. Então a gente precisa valorizar esses profissionais que estão aí nas estradas, arriscando a vida deles. E aí quando a gente for lá comprar, comprar um álcool, comprar uma bala no supermercado, aquela bala que está ali na mercearia, na vendinha, perto da nossa casa, aquela bala para chegar até ali, ela passou por muitos lugares. Então a gente precisa valorizar isso tudo. Tá bom, gente? Então nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido essa aula e valorizem sempre os profissionais aí dos transportes. Tá bom? Um beijão e até mais. Tchau, tchau.